Fala meus amigos, começando mais um vídeo aqui do Rota Livre pelo Mundo, estamos na China, em Pequim, Muralha da China Estamos muito felizes por isso, vamos pegar o metrô, é pertinho daqui onde a gente está É, dá pra ir por conta, né amor? Várias entradas na Muralha da China, a gente escolheu uma que o que falam não é tão movimentada Porque ela é um pouquinho mais afastada daqui de Pequim, dá pra chegar por transporte público, só que leva 4 horas A gente achou uma empresa que tem um ônibus, eu acho, uma van, e de volta e a gente resolveu contratar ela, que deixa na porta Olha essa estação de trem aqui, que bonita, gigante, a gente está indo pra parte de metrô, mas é por aqui o caminho Essa aqui deve ter história, estação Pequim de trem, imagina quantos anos tem essa estação Com certeza reformada aí a entrada dela, mas a gente viu muitos chineses tirando foto dela, então deve ser importante Vamos ver se eles aceitam, sim gente, aceita, a gente pagou 90% das coisas em dinheiro É baratinho o metrô Saímos, agora tem que buscar o ponto de encontro Achamos, olha lá, o colete vermelho Será que é isso que é vergonha? Olá, bom dia Fala, me diga o nome Thaís e Diego Tempo, agora é só esperar o horário Galera, a gente pagou desse ingresso, ingresso pra entrar mais o transporte E de volta E de volta, quanto? R$150 nós dois Chegamos, busão parou ali Vamos caminhar com o guia São algumas entradas aqui da muralha E essa aqui, ó, Mo Tian Yu De lá de cima a gente já consegue ver ela, galera Lá em cima a gente consegue ver Não vou nem puxar no zoom, quero deixar na surpresa Vem, vem, vem Vem, vem Ai, não xixi, um brinco Não brinca, não brinca, não brinca Não brinca vocês Deve ser amigo, né? Eles são amiguinhos Estão cheirando Cumprimentando Tem uma estrutura muito boa Beleza, já estamos liberados Aí o pessoal Cada um por si agora Mas tá todo mundo com o ticket Tudo certinho aqui, ó Muito comércio Muitas coisinhas da China pra comprar Se você quiser E a gente tá indo agora pra pegar um ônibus Decidimos fazer os dois caminhos Os dois lados Pra mostrar pra vocês Vai ali, vai Eu vou na frente O celular Baixi Eita porra Não era isso Era o rosto Por quê? Esse tava Esse tava Meu Deus Caramba Nem deu tempo de explicar nada, galera Gente, vamos explicar agora Respira É que você pegou outro Esse já tava passando Ah, tá Estamos aqui então, gente Vamos subir com esse teleférico Que é a cadeirinha E chega lá Você conhece uma parte da muralha Então, vamos com a gente Compartilha, gente Muito Esperei a vida inteira aqui Pra estar na muralha Realizar um sonho E vocês vão com a gente E vamos subindo E esse aqui Ai, não dá medo Por enquanto É Porque tá baixo Não balança muito Não balança E tá baixo, né Dá pra ver a altura Aí subi mais, né Ai, gente Então retira o que eu falei É Então você acaba tendo que pagar Teleférico e as coisas Pra conseguir conhecer Legal Começa a avistar As primeiras partes Da muralha ali Uau Repara como ela fica Bem no topo Da montanha Nossa A vegetação quase que tampa ali, né Não tem quase ninguém Nos carrinhos aqui Do teleférico Agora já deu um medo De altura Olha, só tô olhando Pra muralha agora Porque já ficou mais alto É, agora tá alto Ai, não Não sei Mas não tá alto Igual lá É Mas é que é cadeirinha, né Você tá exposto Acho que aquelas cadeirinhas de esqui Que faz na neve É Agora sim Vamos começar a conhecer a muralha Bora desbravar a grande muralha Estamos definitivamente E oficialmente Na muralha da China Olha essa vista, gente Meu Deus Que lindo Olha que incrível Muito lindo Então vamos com a gente Pra cá, ó Não se pode continuar E a gente tem que entrar aqui Nessa torre As antigas torres de vigia Repara como tem outra lá Outra lá em cima Por dentro de uma das torres Aqui da muralha E aqui É o que é lindo Meu Deus Olha só o material Olha só Uau A gente subiu aqui Em cima da torre de vigilância Alguns Não vou nem falar o nome Que depredavam Então acho que eles falaram assim Vou colocar uma lousa Pra eles pararem de escrever nas paredes Olha só Escreveram aqui, tá vendo? Infelizmente tem pessoas que Fazem isso Mas E agora nós estamos em cima De uma das torres de vigilância Olha aqui Imagina você vigilando daqui Vigilando daqui? Com seu arco e flecha Potente O que é isso? É a posição? É assim? É assim? Eles olham por aqui ou por aqui? Eu não sei se é verdade Mas falam que Dentre uma torre de vigilância E a outra É uma distância Que um arco e flecha Uma flecha Alcançaria Olha aqui Essa escadaria Como ficou torta Olha a inclinação Que tem nesse trecho Isso é só o começo A gente tem que ir pro lado de cá A princípio A cidade é bem pequena Mal cabe o pé todo aqui E a muralha Não é uma coisa só Hoje em dia Muito antigamente Mais de 200 anos Antes de Cristo Existiam Pedaços da muralha Que ainda não tem exatamente A certeza do motivo De existir Mas provavelmente Porque Tinha Diferentes reinos Também na China Então diferentes muralhas Espalhadas pela China Então foi a unificação De todas as muralhas Que se tornou A grande muralha Olha aí quem tá aí Oi gatinho Tá perdido aqui Eu já vi uns três gatos aqui As caneletas Provavelmente pra água Vem escorrendo lá de cima E aqui Um lugar pra água vazar Tá vendo? Pra não empossar água aqui Foi construída pelo imperador Kim Aquele mesmo Que mandou construir O exército terracota Primeiro imperador da China Fala que ele era Mega Como é que é? Mega Lomaníaco É Apesar de Ditador Tudo mais As coisas ruins Da parte Mas ele fez Esses grandes feitos Pela China O pessoal aglomerado ali Eles trouxeram a marmita Estão comendo Eu não sabia Mas forma quase um labirinto Vai pra baixo Vai pra um lado Vai pro outro Sobe E depois vira pra cá A gente tem que subir E agora A subida é brava 22 mil quilômetros 22 mil quilômetros É mais do que Sair de São Paulo E vir pra Pequim Numa linha reta Isso aqui parece ser Um degrau original Olha só São pedras mesmo Maciças Interiças A gente tem que subir Toda essa imensidão De 21 mil quilômetros Hoje Resta cerca de Nove mil quilômetros Porque muitos foram Sendo degradados Com o tempo Teve construção em barro E teve algumas construções Também que Ficava no meio De povoado ali Então o pessoal Acabou degradando Esse degrau é brabo Viu Olha aqui Mais de um palmo De degrau E aí Vamos 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 E pra gente Falar em relação A altura Da muralha Ela tem Uma média De 7 metros 7 metros E meio De altura E 4 metros De largura Mas existem Trechos Que são mais altos Podem chegar até A 14 metros Tiramos foto Com esse visual É incrível E eu vou te dizer Que isso aqui É uma raridade Porque é realidade De turistar Aqui na muralha É outra E isso aqui Tá vazio Obrigado Você também Tinha um bom dia Aqui tá muito vazio Né amor Praticamente Tá bem tranquilo Tá gostoso Não tá aquela A gente vê vídeo Na muralha Com aquela galera Toda andando juntas Assim Vamos colocar a imagem Pra vocês verem Que o guia Por conta Por conta das más Condições de trabalho Falta de alimento Condições climáticas Exaustão Né Porque é um trabalho Muito difícil Então um milhão De pessoas morreram Durante a construção Da muralha E foram enterradas Aqui Você imagina a dificuldade De escorregador De escorregador Já pensou Descer A muralha da China Escorregando Vamos então andar Será que é quase Um carrinho de rolimã Isso aí Para frente Libera Acelera Para trás Freia Olha aí A máquina aqui Vamos descer Começando Pode ir Can go Ah então Você aperta Para frente Ele solta Você deixa ele vir Ele freia Sozinho Espera amor É bem da hora Espera amor Descer Vai amor Solta Solta aí Solta Solta Corra Corra para frente Uhul Uhul Eita Uhul Caramba Caramba Freia 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 Não Stop Não Para Não Para Da Porra Slow down Eeeh Eeeh Votr Muito louco! Estou rápido pra caramba! Olá! Acho que tomei multa ali de um radar! Estou pegando a galera que saiu antes! Agora acabou a brincadeira, eles vão devagar assim... Ela fez trânsito no rolê! Estou com dor nas pernas, estou de segurar! Por que você demorou tanto? Ai, estou com dor aqui! Estou louco! Qual o trânsito que formou a trânsito? Estou de segurar, gente! Eu nunca andei de carrinho de Halimã! Eu fui um pouco mais lento! Agora nós vamos pegar o teleférico maior Para subir no lado mais bonito da muralha! Vivenciar a muralha da China vazia! Olha aqui! A gente vai entrar direto no teleférico! Só nós! Só nós! Se você quer uma muralha mais vazia, aqui fica a indicação! Então para vir nessa parte, né? O nome está na tela, que a gente fala errado! E lá vamos nós! De volta para o topo da montanha! De novo, imponente! Linda! E a vegetação tomando conta! Essa Bianca é um crime se você fizer qualquer coisa contra a muralha! Patrimônio nacional, né? É! Não comentamos! É patrimônio mundial da Unesco! Olha lá! Visual! Olha que linda! E a montanha vai aparecendo! Trás! Nossa! Incrível! Essa imagem foi top! Mas a muralha foi construída não só para meio de defesa! Mas também, gente! Para controlar fronteira, entrada e saída e cobrança de tributos principalmente, gente! Arrecadaram muito! E aqui, ó! É onde terminava a Rota da Seda! Famosa Rota da Seda! Estamos nós aqui andando na muralha! Quase sozinhos, hein? Gente! É pouca! Pouquíssima gente! Olha isso! Que da hora, gente! Olha que visual! Não é a toa que é considerada uma das sete maravilhas do mundo moderno, né? É! É impressionante! Gente! Vocês não tem ideia! Olha que altura! É muito inclinado! Se o morso... Olha! Quase que dá para ficar aqui pendurado! Olha que inclinação, gente! E a final, gente! É verdade ou mentira que dá para ver lá do espaço! Lá da Lua, você consegue ver aqui a muralha! É? Mito! É mito! A olho nu é mito! Se você levar um binóculo para lá... Você já pensou que a muralha é só para você aqui? Já se imaginou assim? Nesse cenário? Não! Eu também não! E... Estou mandando a Secret Week! Ok! Se eu desistir, não vou alcançar a meta então! Sigo firme e forte na jornada! Com a certeza que minha vida será abençoada! Jamais esquecer da minha família! É minha base, minha força que me guia então! O que é isso? É boba, feliz! A alegria de quem está realizando o sonho, né? Hoje somos nós que estamos realizando o nosso sonho de estar aqui, mas amanhã pode ser você! Se a gente pensasse há um ano atrás que a gente estaria aqui na Muralha da China, a gente falaria Não, não é possível! É! Graças a vocês é possível que a gente esteja aqui! Aqui! Para vocês da Muralha! Um beijo! Valeu! Até o próximo vídeo! Tchau!